A Polícia Civil de Olímpia realizou hoje a reconstituição do tiroteio que aconteceu em julho deste ano no centro da cidade. Os trabalhos foram pedidos pelo Ministério Público que quer esclarecer algumas dúvidas sobre a ação criminosa. Os envolvidos no crime, sete no total, não participaram da reconstituição. Isso porque um deles morreu, outro está foragido e de acordo com a Polícia Civil, a versão dos outros cinco é muito contraditória. A pedido do Ministério Público faremos esse trabalho de reconstituição para mostrarmos como aconteceu e darmos suporte para o Ministério Público, para a defesa e para o judiciário ter uma noção, uma ideia de como tudo aconteceu. Moradores e curiosos vieram acompanhar os trabalhos. Os próprios policiais civis é que representaram os papéis dos acusados durante a reconstituição. E foram as imagens captadas pelas câmeras de segurança da rua, a principal fonte de material para compor a cena do crime. A realização dessa reconstituição foi por conta de um pedido do Ministério Público. O objetivo era o de esclarecer alguns pontos cegos de toda essa ação que chocou a cidade. Um deles era o de tentar identificar quem teria efetuado o primeiro disparo. O outro, que as imagens também não mostram, é descobrir quem atirou contra e matou o ex-policial militar Leandro Ribas. É um trabalho para tentar individualizar a participação de cada um. Por isso que fizemos essa reprodução simulada dos fatos, para que o perito consiga fazer um laudo bem completo, buscando sempre a verdade real. O tiroteio aconteceu em julho deste ano, bem no centro da cidade. O policial militar aposentado Márcio Aparecido Macri e o ex-policial Leandro Ribas teriam chegado à casa de Eurípides Augusto de Melo para cobrar uma dívida. Instantes depois, funcionários do empresário chegaram ao local e começou a confusão que acabou em tiroteio. Paulo Sérgio Vieira, Laércio Marques, Elton Regis Albertino e o próprio Eurípides estão presos e são investigados pelos crimes de homicídio, tentativa de homicídio e associação criminosa. Emerson Aliceu Teixeira está foragido e é acusado pelos mesmos crimes. O cliente do senhor participou ativamente do tiroteio? O senhor Eurípides? Em legítima defesa, depois que levou um tiro no braço, também atirou. O policial militar aposentado também está preso e deve responder por tentativa de homicídio. A reconstituição durou cerca de uma hora e vai agora ser juntada na instrução processual. A irmã do empresário lamenta tudo o que aconteceu. Não tem nada assim que pague uma tristeza dessa, uma tragédia dessa.